Acerca de procedimentos de segurança e de ensino à distância, julgue o item subsecutivo. Botnet é uma rede formada por inúmeros computadores zumbis e que permite potencializar as ações danosas executadas pelos bots, os quais são programas similares ao ORM e que possuem mecanismos de controle remoto, certo ou errado? Bem, pessoal, para resolver essa questão nós temos que entender o que significa botnet, o que significa zumbi, o que significa bot e o que significa ORM, que são todos os termos descritos aqui para então ler de novo e descobrir se está certo ou está errado. Então acompanha comigo. Quando a gente fala do termo bot, só bot, bot é um tipo de programa malicioso, é um tipo de malware, mas que sim dispõe do que a gente chama de mecanismos de comunicação com o invasor que instalou aquele bot e que permitem que esse bot seja controlado remotamente por esse invasor. Então o invasor que instalou o bot, ele passa a controlar remotamente as ações daquele bot instalado em um computador. Esse bot passa a funcionar como se fosse um robô, obedecendo as instruções do invasor. Agora tem um ponto muito importante. Quando a gente fala dos bots, o computador que é infectado por um bot vai ser chamado de computador zumbi. Então vou repetir, o computador infectado por um bot é chamado de zumbi e essa ideia de chamar de zumbi é porque ele passa a ser controlado remotamente sem o conhecimento do dono. Quer dizer, aquele computador passa a ser controlado remotamente e usado para fazer atividades maliciosas sem que o dono desse computador saiba que o seu computador está sendo usado para realizar algum tipo de ataque, algum tipo de ação maliciosa. Então é por isso que ele é chamado de zumbi. Outra coisa, a propagação desses bots, ela é uma propagação automática explorando vulnerabilidades, explorando falhas do sistema. Isso torna o bot sim parecido com o Worm. O Worm é um verme que também se propaga através das redes, se ocupando de vulnerabilidades. A diferença é que o Worm não tem controle remoto com o invasor, e o bot tem. Mas tanto o Worm, que é o verme, quanto o bot, eles realizam propagação automática explorando vulnerabilidades do sistema, quer dizer, explorando falhas do sistema. Por isso que se diz que o bot é parecido com o Worm, não é igual, né? Bem, quando a gente fala do termo botnet, aí que a questão cita também, aí já é alguma coisa bem maior. Porque botnet é uma rede, só que é uma rede formada por muitos computadores zumbis que estão infectados com bots, e que permite aumentar e muito essa capacidade das ações danosas executadas pelos bots. Então nós temos a ideia de botnet como sendo uma rede de computadores zumbis com bots instalados, e que vai aumentar, como eu disse, e muito essas ações danosas executadas pelos bots. Os invasores, eles enviam instruções para que essas ações maliciosas sejam executadas pelos bots naqueles computadores. E eles podem fazer o que a gente chama de ataques DOS ou DDOS, que são os ataques de negação de serviço, ou os ataques distribuídos de negação de serviço, que tem como finalidade tirar um servidor fora do ar, fazer com que ele pare de funcionar, que ele negue o seu serviço. Mas também existem redes botnet com bots que são usados para furtar dados, e outras ainda para enviar mensagens do tipo spam, que são mensagens enviadas em grande quantidade, em massa, para destinatários que não solicitaram essa mensagem. São algumas ações dos bots. Por exemplo, imagina que um determinado bot começou a se propagar numa rede, explorando vulnerabilidades, e agora aquele invasor tem uma rede botnet, quer dizer, com muitos computadores zumbis sob controle dele. Aí esse invasor então envia um comando remoto para os seus bots que recebem esse comando, obedecem e realizam um ataque num determinado sistema servidor, num ataque conhecido como DDOS, que é um ataque distribuído de negação de serviço, que é vários computadores de forma simultânea atacando o mesmo sistema servidor até esse servidor parar de funcionar, quer dizer, negar o seu serviço. Isso é um tipo de ação danosa efetuada pelos bots, certo? Bem, então lendo o texto agora, pessoal, quando ele diz acerca de procedimentos de segurança e de ensino à distância, julgue o item subsecutivo. Ele vem lá e diz, botnet é uma rede formada por inúmeros computadores zumbis. Certo, botnet é uma rede formada por muitos computadores zumbis que têm os bots instalados e que permite potencializar as ações danosas executadas pelos bots. É verdade, porque quanto mais computadores zumbis tiver naquela rede botnet, mais ações danosas eles vão executar, as quais são similares ao ORM e que possuem mecanismos de controle remoto. Sim, o bot é similar ao ORM porque se propaga explorando falhas, explorando vulnerabilidades do sistema. Nisso ele é similar. O que é diferente o bot do ORM é que o ORM não exerce controle remoto pelo invasor e o bot, sim, exerce controle remoto pelo invasor. Então tá certíssimo a análise do CESP aqui em relação a essa questão. Mas questão bem importante aí nos faz ter um olhar bem mais aprimorado sobre o significado do termo bot e principalmente aí do termo botnet, que são as redes com computadores zumbis, as redes formadas por muitos computadores zumbis com bots instalados e que, como eu disse, aumentam em muito a efetividade das ações danosas efetuadas pelos bots. E aí